Salve rapaziada, quanto tempo Meu Deus Cara, que porra é essa, velho? Como que isso pegou, velho? Não botei fec, só dá bom Mastery pegou uma kill, né, velho? Então, guys, ó O bagulho que eu tenho que contar pra vocês No LoL, você tem que adaptar o que o seu jungle faz, tá ligado? Tipo assim, o Mastery, o que ele vai querer fazer? Ele ganka? Eu acho que ele ganka bem Posso tirar essa turn pra ele, tá ligado? Eu não tenho Se eu errar, meu é M.O. já, tá ligado? E é difícil acertar meu é nessa matchup E 2.2 top, a gente vai 100% também, tá ligado? Meu objetivo aqui vai ser só farmar de boa Controlar o up, pra eu não ficar em zona de risco Por isso sim, velho Inclusive, o Ardaq vai tomar gank dele no nível 2 Vai que, né? E o bagulho vai deixar o Mastery ficar forte, velho E quando ele, tipo, ficar nível 6, assim Eu acho que a gente pode começar a ganhar coisa Ou quando ele fechar algum item, não sei, velho O cara foi taxado, irmão O cara foi taxado, irmão Mudou pra farmar, vai ter que tomar, irmão Caralho, eu queria evitar Relaxa, velho, jogou bem, mano Esse cara morre Mano, ele deve ter tomado um susto do caralho Esse cara, velho Que isso, mano? O cara ultua aqui, velho Não, 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 não Não acho que ele ganhou o Ardaq não Ardaq mid Não! Meu Deus! Cara, o que esse moleque fez, velho? Olha o mid, 3 barricadas, mano Isso é louco, velho Cara, esse Ardaq foi muito ruim, velho Tipo assim, foi de boa Mas poderia ter sido muito melhor Vem cá, vem cá, vem cá Tá Eu mato ele sim Cara, ele fechou aqui Ele tá muito louco, tá muito louco Ele fechou Calma Tá, tá de boa, tá de boa Eu tenho meu escudo ainda, velho Tá, botou o mid pra correr, velho Tá bom Ah, eu tô me dando, velho Quando o meu ult voltar Vou poder agressivar aqui, velho Que eu acho que esse cara Aumenta o louco, velho Tentando agancar top, mano Ó Vido como um livro Mano, ele não deu bem ainda, velho Idiota Cara, guys Tipo assim, no time deles não tem muito melee, tá ligado Tipo, até tem Mas tem muita coisa que me fode, velho Meu Deus Bom, a gente tem que sorar com a gente, velho Tipo, tem muita coisa que me quebra, tá ligado Eu não vou fazer protobelt, mano Eu não vou fazer... Na real, eu posso fazer uma rely Acho melhor E na Shustuch esse jogo eu não consigo irritar ninguém, velho Tem muita coisa que me para lá, tá ligado Porque eu não volto pro mid Ah, o golpe é muito mais legal, velho Ah, a Thalia tá vindo aqui, mano Eita, porra Flash, Lúcia Tô aqui, tô aqui Eu tenho team 5, velho Eu mato a Thalia, mato a Thalia Cara, eu não mato ela, eu não mato ela não Ela tá muito low Boa, mano Battle, 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 battle A morte é assim pro meu lado Só faz isso aqui, velho Tá Tá Pô, será que dá pra dar GG, velho Eu dive o elo É uma torre? Tá, eu tô aqui Vem saindo, vem saindo Tô dancando pra você Tô dancando pra você, tá? Boa, velho Corre, corre, corre Ah Caralho, soraca Meu Deus, velho Que merda, cara A gente pode ir embora agora Vai se fuder, mano Eu odeio ele sim, cara Ah, olha a base deles A Sorok tá parando lá Vai matar ele? Não, não, não morre não, velho Vem cá, vem cá Não, não, morre nem fudendo Morre nem fudendo Rambo, Rambo, Rambo Thresh, Thresh, Thresh Boa, Rambo, Rambo Boa, 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 boa Ó o Lucian Ah Matou, velho Vou matar o Thresh, só sai Ah, ele tem o QSS, que isso? Ó Cuidado, cuidado Matricinha, matricinha, matricinha Ó, Lucian Ai, velho Ó, tá sem manataria Tem que ser manataria Ô, mano, penta Nice, moleque Nice Esse viado Cara, carregamos 4v5, velho Nem fudendo Boa, moleque Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri